Seu sorriso rasta-me Ai, então tensi Faz pensar, faz lembrar E desata meus sonhos Um feitiço leve tal qual Folha ao vento Que não cai, mas que vai Alegra meu destino Um sussu que encendeia E desperta-me no céu A promessa é o seu peito Um refúgio pro meu coração Vacilante lágrima Cai indecisa Vou chorar devagar Mas não é de tristeza Tchau 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 E assim faz pensar, faz lembrar e desata meus sonhos Um feitiço leve tal qual folha ao vento Que não cai, mas que vai alegrar meu destino O sussurro que encendeia e desperta a minha ilusão A promessa é o seu peito, um refúgio pro meu coração Vacilante e lágrima cai indecisa Vou chorar de vanga Mas não é de tristeza Sentinela escoecida Uma doce guarida O feitiço de rena A promessa é o seu peito, um refúgio pro meu coração A promessa é o seu peito, um refúgio pro meu coração